Mensageiro Meu bem me responda logo, eu já não suporto mais Qualquer dia vou lhe buscar, vá-me embora pra meu lugar Qualquer dia vou lhe buscar, vá-me embora pra meu lugar O dia vem clareando, mas que dia tão bonito O dia vem clareando, mas que dia tão bonito Meu amor, volte pra mim, senão eu não fico aqui Meu amor, volte pra mim, senão eu não fico aqui É isso aí, é um abraço para o Tony, o Contrabaixo Todos meus amigos aí que estão em Petrolina Me aguardarei que nós estaremos aí com um grande show Leva a volta em França, Leva a volta É isso aí Meu bem me responda logo, eu já não suporto mais Meu bem me responda logo, eu já não suporto mais Qualquer dia vou lhe buscar, vá-me embora pra meu lugar Qualquer dia vou lhe buscar, vá-me embora pra meu lugar O dia vem clareando, mas que dia tão bonito O dia vem clareando, mas que dia tão bonito Meu bem, procure entender Eu sou o que quero você, você e mais ninguém Eu sei que você me despreza, mas quando vou embora Você me abraça e chora, não me deixa partir Então, fico contigo porque muito te adoro Se eu não ficar, meus olhos tristes também choram Eu só me sinto bem ao lado de você Depois de uma longa noite de amor a gente sente Que os nossos corpos, além do mais, são tão valente E esquecemos os momentos que brigamos Se eu não ficar, meus amigos É o que faz a gente amar continuamente Ainda ficamos um com o outro mais carente E nos amamos até o dia amanecer Então, fico contigo porque muito te adoro Se eu não ficar, meus olhos tristes também choram Se eu não ficar, meus olhos tristes também choram E eu só me sinto bem ao lado de você Depois de uma longa noite de amor a gente sente Que os nossos corpos, além do mais, são tão valente E esquecemos os momentos que brigam E esquecemos os momentos que brigamos Falaram de mim pra você Falaram que eu não presto Disseram pra você Eu sou isso, sou aquilo Eu não sirvo pra você Eu não sirvo pra você Eu sou interesseiro Eu sou ultrapasseiro E que eu só penso em mim mesmo Se for mulher Se for mulher Queres O meu amor E se for homem E se for homem Queres O seu amor Mas seu amor Já pertence a outro alguém Já pertence a outro alguém O seu coração O dono dele Aqui sou eu Eu não quero Eu não quero sociedade Com ninguém Sociedade Comigo não Procure outro Sócio Sócio Eu não quero Sociedade Com ninguém Sociedade Comigo não Procure outro Sócio Procure outro Se for mulher Se for mulher E se for homem E se for homem Queres O seu amor Mas seu amor Já pertence a outro alguém O seu coração O dono dele Aqui sou eu Mas seu amor Já pertence a outro alguém O seu coração O dono dele Aqui sou eu Eu não quero Eu não quero Sociedade Com ninguém Sociedade Comigo não Procure outro Sócio Eu não quero Sociedade Com ninguém Sociedade Comigo não Procure outro Procure outro Sócio Procure outro Sócio Sócio O meu olhar O meu olhar Veja Querida O meu chorar Veja querida Olha querida Como o meu sorriso Como o meu sorriso Se acabou Do nosso amor Só Só O meu amor Meu Deus Meu Deus Por que será Que a sorte não deu Pra mim Todo mundo É feliz E eu fui castigado E assim eu pequei Ou será Será porque me apaixonei Pelo amor Proibido Olha querida Como o meu sorriso Se acabou Se acabou Se acabou Se acabou Do nosso amor Se acabou Do nosso amor Proibido Que a sorte Que a sorte não deu Pra mim Todo mundo É feliz É feliz E eu fui castigado E assim eu pequei Ou será Porque me apaixonei Pelo amor Proibido Meu Deus Por que será Que a sorte Não deu Pra mim Todo mundo Todo mundo É feliz E eu fui castigado E assim eu pequei Ou será Porque me apaixonei Pelo amor 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 Pelo amor